Se você está procurando um tênis resistente e bem confortável, com acabamento impecável, queria apresentar para vocês um novo Cloud Venture A1. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Saulo da Keep Running e hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre a atualização do Cloud Venture que tem chamado muita atenção dos Trail Runners. Mas antes, queria lembrar vocês de se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo da Keep Running. Mas voltando aqui para o Cloud Venture. O Cloud Venture é a aposta da A1 para os calçados de trilha, segmento do mundo da corrida que tem crescido cada vez mais entre os brasileiros. A marca suíça A1, já muito familiarizada com os autos suíços, decidiu trazer todas as inovações da corrida de rua para as trilhas. E já para deixar claro, aqui na Keep Running a gente está com a segunda e última geração do Cloud Venture, lançado no final de 2018. A A1 tem o costume, pelo menos até agora, de fazer lançamentos mais espaçados e não adicionar o ano, nem o número, nada. Então esse é o novo Cloud Venture mesmo. Então vamos analisando ele por partes. Começando com o solado. Aqui temos duas tecnologias que ajudam muito no grip. CloudTech e Mission Grip. Mission Grip é a nova tecnologia do solado desenvolvida do Cloud Venture, que busca deixar o tênis versátil o suficiente para aguentar os terrenos imprevisíveis da trilha. Dos gramados às trilhas rochosas, o Cloud Venture tem a missão de segurar tudo. Inclusive tendo um reforço de borracha em cada uma das travas para ajudar nas subidas e descidas das trilhas verticais. Já a CloudTech é a tecnologia que você reconhece em todos os tênis da ONU, que é justamente essa entressola com furios. No caso de trilhas mais técnicas e agressivas, essa variedade de altura ajuda naturalmente no grip. Isso também funciona de forma independente. Se você pisar em um galho ou pedra menor, apenas a trava que tem contato com ela vai ser pressionada, te dando uma maior estabilidade e menos chance do seu pé virar. Ajuda também no amortecimento da sua pisada pelas peças individuais absorverem parte do impacto. Em questão de proteção, temos a placa Speedboard entre o pé do corredor e a entressola, tendo duas funções principais. Por ser resistente, protege seu pé de sentir qualquer pontada na trilha e sendo flexível, te ajuda no toe-off, aumentando a resposta de energia da sua pisada. O cabedal é feito com um mesh altamente resistente e respirável e uma forração interna, para dar mais proteção e conforto. Temos um clip de contraforte bem parrudo, que não vai deixar seu pé mexer, e uma biqueira extremamente resistente. Entrando agora em conforto, estamos falando de um tênis da ONU, marca conhecida pelo seu acabamento impecável e tênis extremamente flexíveis e confortáveis. Nas corridas de trilha com o Cloud Venture, a história não é diferente. Aqui temos um tênis extremamente confortável, com uma espuma extra no colar do tênis, uma palmilha macia e um amortecimento muito bacana. Para finalizar, temos 6mm de drop e 295g no tamanho 41. Um peso invejável para um tênis com tanta proteção e conforto. Então, para você que procura um tênis extremamente resistente, durável e versátil para trilha, sem abrir mão de uma experiência premium que os tênis da ONU trazem, o Cloud Venture é o tênis ideal para você. Tênis da ONU e tudo o que você precisar do mundo da corrida, você encontra só na Keyprime. É isso aí, galera. Deixe aí seu joinha, comenta aqui embaixo se tiver alguma dúvida. E não se esqueçam de dar uma olhada no nosso canal do YouTube, que tem muito conteúdo e produtos bacanas para você conhecer. Valeu e até a próxima.